Acho que não tem mais nada pra te falar, eu acabei pegando um trailer que eu não sei o que era, fiquei até curioso. E no final, ele vai dar um atletão de skin de Arkane que você quiser escolher, tá? Chegaram as novas skins de Arkane no jogo! E aí, vamos abrir, vamos tentar pegar? Porque tem pack de gacha. Pega gacha sim, né? Um mini gacha pra gente pegar. Vou testar tudo isso no vídeo de hoje com vocês na prática, vamos ver se a gente tá com sorte, se não estamos. Vem comigo que eu sou o Zé e que seja bem-vindo à evolução. Beleza, pra onde a gente vai? Ofertas. Aqui em ofertas tem esse primeiro baú. Baú de compra limitada. Você pode comprar 100 baús desse, né? A cada 10.300, ou seja, 1.300 é o valor de uma skin. E aí, a gente sempre compara. O básico que você tem que comparar é o seguinte. Clica na skin lá e vê quanto que ela é, tá? E vê qual que vale a pena. Por exemplo, a skin da Caitlyn é 1.100 e... O pacote de skin da Caitlyn vem 1.190 já. Se você quiser comprar 10 lá, que é garantida uma, já fica mais cara. A do Echo é 900, essa da Ambeza é 700, essa da Ambeza pra mim não vale nem 500. 1.300 é do Jayce, 990 a da Caitlyn. E ainda não chegaram da Vi e da Jinx que a gente tá esperando. Então, o que a gente sabe aqui? Nós temos 14 dias e abrir 10 baús garante um baú de skin aleatória. O que a gente quer aqui é que dentro de 10 baús, a gente consiga a skin do Jayce. Aí valeu a pena. Se vier tudo errado, a skin do Jayce dentro de 10 baús valeu muito a pena. Caso dentro desses 10 baús venha outra skin, já valeu a pena. Se não vier entre os 10, a gente para. Então, pode ser que a gente pare no primeiro. Abriu, parou no primeiro. Por quê? Quando venha uma skin, redefine os 10, tá? Nós testamos a última vez e isso foi certeza. Então, bora lá. 130. Nenhuma skin. Uma. Segunda compra. Nenhuma skin. Terceira compra. Nenhuma skin. Eita, tá dando errado, hein? Nenhuma skin na quarta. Quinta. Aqui a skin da ambeça começa a não valer mais. Se você pegar a ambeça a partir daqui, é prejuízo, hein? Sétima. Oitava. Tá. Em oito, nós pegamos uma skin. Se for da ambeça, tomamos prejuízo. Se for qualquer outra, ok. Se for do Jayce, tivemos lucro. Um, dois, três e vamos abrir. Uh! Era o que a gente queria. É, essa skin notícia é bonita, tá? Fala, truco, fala, truco. E aí? É um gacha, cara. Que você tem quatro chances de conseguir uma no lucro. Mesmo que você abra as 10, entendeu? Quatro em um. E vale a pena ou não? Minha opinião é que não vale não. Vale mais a pena comprar, eu acho, a skin direta. Mas, como a gente gosta de abrir gacha, a gente veio aqui testar a sorte. E hoje nós demos sorte aqui e deu bom. Outra coisa que eu sempre compro, vamos testar o de hoje, né? Vamos lá comprar. Que é os diários, né? Que tem a chance de vir essa skin do Twist, Fade. Já tem aqui três vezes que eu abro isso aqui e nunca veio. Então tem dois dele. Nunca vem. Vou aproveitar que vocês abriu o espólio também, né? Porque eu tô com mais duas chaves aqui. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa no espólio. Hum, 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 hum. Nada. Vamos abrir mais um. Hum, 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 hum. Nada também. Triste. Mas pra não ficar sem nada, nada, tem aqui uma skinzinha garantida de 5 mil de energia. Vamos ver se a gente dá sorte nela. O que é que vai vir? Abre o baú. Ah, essa skin é feia demais, corcão. Desculpa, mas eu não consigo gostar dessa montada no Warp aqui. Que tristeza. Barrinha de energia porra foi embora. Guys, aproveitando também, ontem teve o sorteio, tá? Dos passes do Arkane, que vai começar agora, dia 26. A gente só tá esperando isso pra enviar os passes do Arkane aqui pra galera. E se você não tá no grupo do Telegram, foi por lá que a gente fez o sorteio, tá? Então já entra no grupo do Telegram, ele tá aí embaixo, na descrição. Eu também coloquei aí os membros do canal, eu coloquei várias coisas novas que eu tô ajeitando de pouco em pouco. Tô reformulando o canal, vai lá na aba comunidade, faz a votação em qual que a gente coloca, qual fotinha que a gente deixa. E vai ter mais coisas novidades aqui no canal também, tá? Tá em live o Let's Dance tá perguntando? Não, não tô em live. Falando em live, tem tempo que eu não abro e eu não sei se eu vou continuar abrindo, porque eu não tô gostando da qualidade do espelhamento de tela. Se eu conseguir arrumar ele ou trocar o celular do Android, porque no iPhone eu só consigo esperar desse jeito, aí eu volto a fazer live. Mas por enquanto eu tô deixando as lives de lado. Meu elo atual, pra quem fica na dúvida, nós estamos Mestre 2 com 11 PDL e fazendo o Como Jogar de V, tá? Então, tamo jogando bem de V aqui, ó. Bastante de V aqui, testando. Tava de Jinx, né? Agora tamo testando V aqui com várias builds diferentes. Você vai ver com várias runas, builds e tal, que a gente vai mudando e testando qual que é o melhor. Lembre-se de ir fazendo as missões do Passe Arcane, então, mais rápido possível, porque quando ele lançar, que a gente puder comprar dia 26, você já vai tá com ele completo e com desconto de 500 aí, que é o mais importante. Agora, pra quem tá de fora e não quer instalar o Idrift, ou tá desinstalado aí, tá olhando só pelos eventos. Lembrando que o evento de Zao ainda tá rolando, tá? Então, lembre-se de pegar lá, fazer o jogo de perguntas. Aqui tá o jogo de perguntas. Eu vou deixar aí pra vocês as respostas, tá? Se vocês estão com dúvida. Eu fiz as respostas. Alguém ainda não fez, ó. Zao. Ok. O que mais? Verdadeiro. Jayce. Vins aqui. Piltover. Ó, aqui já tem mais um pra pegar. Pronto. Até aqui é onde a gente fez. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ó, tem mais perguntas aqui. Quem é membro do conselho de Piltover? Rei mendigo. Ok. Certo. Quem inventou os hacks portais em Arkane? Aí lascou. Não assisti ainda a segunda temporada. Vou ficar devendo pra vocês essa resposta. Mas, de qualquer maneira, as respostas dos outros estão aí. Você vai vir sempre pegar isso aqui, tá? Pra você responder. Pra você poder pegar essas respostas de lado. Como eu já peguei tudo, eu não tô muito estressado. Mas façam o seu, que é muito útil. E sempre vem aqui no recorrente pra você ver o gasto que você jogou na ranqueada, tá? Também pra fechar outros pontos. Pra quem ainda não escolheu, o Zaun tá humilhando Piltover, tá? Então, escolheu o Zaun. O segundo evento que tá rolando é a Black Friday Maluka. É um evento basicão daqueles que você não tem que fazer porcaria nenhuma, né? Olha lá, causa 50 mil de dano, ganha 60 mil de ouro, cumpre as missões da 5 pra habilitar essa missão. E aí você vai fazendo essas paradas, que é só você estar jogando normalmente mesmo. E vai ganhando aqui em cima os prêmios, tá? Dos prêmios totais, a gente vai encontrar aqui essas chaves, que são bem importantes, tá? É bem generoso esse tanto de chave que tá dando. E no final vai dar mais 300 chaves, tá? Eu tô em cima com a câmera, mas vai dar mais 300 chaves aqui no final. Essas chaves serve pra você trocar por skin, então tá valendo a pena. Mas nada muito bom aqui não. É bem tranquilo, bem fácil de fazer também. O evento agora diferente que temos é a Black Friday, que pode se dizer. Vocês colocaram aqui, mas eles colocaram com Black Friday no site, tá? Cartão Fidelidade. Você compra um total de 100 widecores durante o evento, você vai ganhar um cupom de 350. Se você comprar 400, você ganha um cupom de 200 gemas laranjas, que é daquela loja de espólios, que a gente abriu lá. Se você comprar 1.000 widecores durante o evento, você vai ganhar 2 cupons de 350. Se você comprar 5.000 widecores, aí começa a valer um pouco a pena, você ganha 30 chaves, tá? Essas chaves são um pouquinho mais caras, então começa a valer um pouco a pena você comprar os 5.000 widecores de uma vez. Aí você compra 10.000 widecores, você vai ganhar aqui mais gemas laranjas. É um ganha... Se você ganhar 10.000, você vai ganhar os 5, tá? Então seria a melhor opção aqui, na verdade, pra mim, comprar 5.000 widecores. 5.000 widecores hoje, é muito triste 5.000 widecores, só dava pra comprar 4.800, putz, aí é muito golpe, hein? Aí eu não compraria, tá? Se você for comprar 10.000 widecores, que eu já ia comprar, numa bacatela de 389, 400, beleza, você pega o evento. Se você quisesse, né? Eu não compraria não, acho caro, tá? Sendo sincero, pra mim, é um evento bem, bem ruim mesmo, tá? Não gostei dele, não. Não faria nada dele aqui, pularia ele. Mas tá aí pra vocês. Por último, tem esse aqui, que é só jogar uma partida todo dia e você vai ganhando, né? Todo dia você tem que entrar e jogar uma partida pra você ir ganhando o prêmio dele. Ele também tem 300 chaves aqui de engenhosidade, que é bom. E no final, ele vai dar uma seleção de skin de Arkane que você quiser escolher, tá? Então esse é o evento que tá dando skin gratuita no Adrift de Arkane. Se você não estiver jogando, talvez valha a pena você logar aí por 7 dias. 7? Acho que são 7 dias, exatamente, pra pegar esse skin de Arkane, beleza? Fora isso, acho que não tem mais nada pra te falar. Eu acabei pegando um trem ali que eu não sei o que era, fiquei até curioso pra voltar. Depois eu vou olhar dentro do vídeo, olha aí o que foi. E esse baúzinho, eles falam que vai acabar, mas nunca acaba, né, cara? Eu já peguei a skin do Malphite aqui e ele voltou ainda. Toda vez eles falam que vai acabar. Em geral é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês, até a próxima. E se quiser uma partida com o Jace que eu ganhei, comenta aí nos comentários que eu trago pra você. Mas o gráfico não tá tão bom, né? Um beijo, fui!